Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC E já está aqui na bancada Mari Verdam, tudo show de bola aí, não tá tão frio hoje, né? Hoje não, tô com duas blusinhas só, tá tudo certo. Só duas blusinhas? Bom dia, Mari. Bom dia, Kelly, bom dia, Totó. Bom dia. Olha, eu quero aproveitar aqui que vocês mandaram um abraço pro Cardoso, eu também quero mandar um abraço pra ele, muito especial. Ontem ele me mandou mensagens rasgando elogios, eu fiquei muito feliz porque vocês sabem que um elogio... Ah, é bom. Cardoso, então é assim, muito bom, né? Então, um beijo, um abraço pra você, ele que tá em viagem agora, ele me avisou, Mari, amanhã eu vou estar em viagem, mas eu vou, né, tá ligadinho lá com vocês. Então, muito obrigada pelo seu carinho, Cardoso, obrigada pelas dicas e obrigada também pelos elogios, tá? Mas sempre bem-vindo, ainda mais seu, que tá aqui no rádio há tanto tempo e é, assim, é um ícone pra gente. Isso, disse tudo agora, é um ícone mesmo. Muito obrigada por nos acompanhar também, né? Todos os dias, que legal isso. Ó, escuta. Totó, bom dia. Parabéns a você com essas moças aí. Beleu, obrigado, Cardoso. Adorei essas moças, ai, obrigada. Obrigada, tá vendo, né? Cardoso é muito gentil, né? É, né? Beijo, Cardoso. Tá com dor de cutubelo, Cardoso, porque esse só elogiou as moças. Só tá de parabéns, ele que tá com a gente, né? É, honra sua, Totó. Tá bom. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá começar, gente. Eu trouxe uma boa, meu primeiro paizão aí. Eu acho que é o primeiro, né? Isso mesmo. O pai do ano é o Kaique Brito. Gente, eu vejo esse menino, eu já lembro de O Beijo do Vampiro, né? Eu não sei se vocês lembraram uma novela que ele era a única coisa que eu lembro dele. Só que, às vezes, as pessoas vão me chamar de louca. Só que eu acho que ele lembra muito a pessoa que faz o personagem do Harry Potter. Eu acho que ele é igualzinho o Harry Potter, assim. As pessoas, não, mas você é louco. Gente, se ele for só um óculos... Eu acho também que você tem um programinha também. É, se você tem um programinha. Eu acho que lembra, assim, tipo, no branco do olho é muito parecido. Ah, Totó, olha o formato do rosto. Não, é legal que ela falou, esse menino, era um menino. Era um menino. Ah, então, esse menino, gente, já é um homem, né? Ele é mais velho do que eu. Bom, não vou falar a minha idade, mas eu acho que ele tem aí uns 29, 30, enfim. Está quase lá, né? Deve estar chegando. Eu não, estou longe. Estou antes dos 25 ainda. Olha! Só que não. Tá bom, tá bom. Mentira, gente, eu não tenho problema. Eu não tenho 27 o ano que vem, se Deus quiser, farei 28. Mas eu acho que ele tem uns 30, 32. Mas é que, assim, a gente é acostumado a ver ele na telinha e ele tem essa cara de menininho, né? Sim. Desde pequeno. Menininho barbado, isso. Pois é. Pai, já. Menininho pai. Então, ele que está aí com a sua esposa, né? Vai ser pai pela primeira vez, que vem com muita saúde. A gente que é fã. E apesar dele estar sumido, faz tempo que eu não vejo ele. Ele está bem sumido das telinhas, mas a gente não esquece, né? Participou uma vez e fez um bom papel. Show de bola. Está aí na nossa mente. É lógico. De próximo, relembrando também, que não deixamos de lembrar. Mas eu queria falar... Gente, olha, a Globoplay vai ter que pagar um cachê aqui pra gente. Porque eu sempre trago novinas da Globoplay. Só que agora eu queria falar para os amantes e fãs de Hilda Furacão que ela está de volta, e é a partir de julho. A minissérie? É a minissérie. Puxa vida. A partir de hoje, ela já está de volta no Globoplay, na plataforma. E quem quiser assistir, já está lá todos os... Na época... Qual era o nome dela mesmo que você falou? Ana Paula Herói. Ana Paula Herói. Verdade, outra que está sumida, nunca mais vindo. Ela parou de fazer, né? Isso. Ela parou de fazer uma delas. Ela vive em uma fazenda há mais de 15 anos. Aliás, a fazenda é aqui no Mato Grosso do Sul. Fazendo que ela mora... Nossa, que legal. Na época dessa minissérie, eu tinha, e tenho até hoje, né? É uma amiga com o nome de Hilda. Coitada. E eu sempre a apresentava como a protagonista da série. Hilda Furacão. Essa minissérie foi muito polêmica. A minissérie foi baseada na vida dela. Eu gostava muito dessa comparação. Então, eu não vou te julgar, porque minha mãe também. A minha mãe tinha uma conhecida que chamava Hilda, e ela sempre a chamava de Hilda Furacão por conta dessa minissérie aí. Eu nunca assisti. Eu ouvindo, crescendo. Minha mãe sempre falava, ah, lembra de Hilda Furacão e não sei o quê? E sempre se refere à amiga como Hilda Furacão. Ela ficava muito brava também. Coitadas das Hildas. É, as Hildas. Principalmente porque conta a história de uma cafetina, né? E antes prostituta e tudo mais. Então, as pessoas não querem essa comparação às vezes. A história da Hilda Furacão é muito legal, viu? Que legal, vou colocar lá na minha lista pra assistir. Vamos lá, o que tem de próximo? Próximo tem a nossa maravilhosa Maria Júlia Coutinho, que está imunizada, gente. Olha isso. Que maravilha. Ela postou nas suas redes sociais que, tipo, vacinei. Muito legal desse jeito, hein? E eu tô pra fazer um quadrozinho, alguma coisa. Que legal, que criativa, né? Pois é. Quando eu tomar minha segunda dose, eu vou fazer isso. Não, eu preciso. Tem que fazer... Literalmente. Eu tinha uns negócios do Instagram, tipo uma foto, assim, um negócio de pôr foto, sabe? Uma moldura. Uma moldura. Uma moldura de Instagram, né? É, mas sabe aquelas fotos que saem na hora, que ela tem, tipo, uma... Ah, Polaroid. Isso, Polaroid. Eu vou levar e vou colocar pra me escrever embaixo. Vacinei, Júlia. Olha, que legal. Meu braço chega a coça aqui pra mim. Muito legal, eu adorei a ideia dela. Muito, muito joia. Muito bom. Muito original. Momento bem esperado. Próximo. Ah. Ai, gente. Como não falar? Ah, exatamente. Como não falar da Juliette? Tá bom. Mas eu vou falar uma coisa que eu tô chateada com ela. Vocês já falam, nossa, a Mari chateada. Já? É, tô chateada porque ela... Ontem, né, já estava disponível na plataforma... Ontem não, ontem foi 29? Não, dia 29. Ontem tinha 30. Foi 30, né? Mas desde o dia 29 já estava disponível na plataforma lá da Globoplay o seu documentário com seis episódios. Porém, ontem eu peguei, né, cheguei em casa, tomei um banho. Você queria ver? Eu vou maratonar, são seis episódios. Rapidinho, né? Não, cheguei, arrumei, peguei a pipoca, sentei... Peguei a pipoca não, peguei pão de queijo que eu tinha feito. Olha só. Coloquei no sofá um chazinho, sentei. Não tava. Liguei, só tinha um... Um episódio? Um episódio. E eu fui descobrir no final, né? Porque assim, gente, pra quem gosta de Juliette, eu vou falar, já começa a chorar no primeiro, né? Ah. E a louca aqui já começou a chorar de emoção e tal. Acompanhei ela no Big Brother e tudo mais. E passa várias fases, várias partes que ela fala da vida dela no Big Brother. Ah. E aí, tô lá sentada, eu terminei de assistir e deu, ah, agora eu vou pro segundo. Eu não tinha mais. É a próxima semana. Acho que é a próxima semana que eu vou falar. Ah, claro, né? Mas lógico, eles vão aproveitar isso, né? Com certeza. Gente, mas eu não sei... Não sei. Mas, olha, eu acredito que já ultrapassou aí um, sei lá, um milhão. Um milhão ou mais. Sério? Eu acho. Poxa, é isso, hein? Porque tá muito bacana. Mesmo quem não goste, ou assim, quem assistiu pela metade, põe no documentário pra você ver. Vai passar picados do Big Brother, né? Que ela participou. Vai passar picado... Isso só no primeiro episódio. Eu tô dando spoilers aqui já. Vai passar picado as pessoas questionando, julgando ela. Tipo, meio que não acreditando, sabe? Nas coisas que ela falava. E nisso, ela intercala com ela os amigos. Gente, toda a produção, todas as amigas dela que ficavam monitorando as redes sociais dela, né? Tinha fotos. Antes mesmo dela entrar, não sei se vocês lembram, antes mesmo dela entrar no Big Brother, ela fala que as amigas dela ficou cuidando. Então, as amigas ajudaram ela a fazer umas fotos, forraram um lençol assim. Com a montagem, tipo, escrito quantos milhões de seguidores e tal. Eu acho que tinha mais ou menos umas 14 pessoas. Eu até trouxe aqui, né? Trouxe. Acho que tinha umas 13 ou 14 pessoas que cuidavam, tipo, de Instagram e Facebook dela, das contas e tudo mais. E as pessoas mostram tudo o que faziam. Ah, eu tô almoçando, eu tô votando. Quem acompanhou o Big Brother, ela entrou, tipo assim, imunizada. Foram seis pessoas que tiveram votação pra ser imunizadas já na primeira semana, então já ganharam uma semana de Big Brother. Porque a primeira semana sempre é mais dolorosa pra quem vai sair, né? E aí lá conta também tudo, a família, tudo junto, a mãe, o momento que ela ganhou, o momento que o Tiago fala, né? Que ela tá lá no pódio dela, no primeiro lugar, que ninguém colocava ela no monte do seu pódio lá, ninguém colocava. Então, assim, tá muito emocionante. E ela conta já um pedaço da irmã que ela perdeu de meningite. Perdeu uma irmã por meningite. Poxa, olha só. Mas é isso. Tá maratonado, ficado até meia-noite assistindo. Depois de todo esse spoiler aí, né? Você já tá sensibilizado. Eu acho uma coisa legal aqui, que a Mari tem essa coisa com a Juliette. Eu lembro do Leandro Elias, que quando fazia esse quadro aqui, era a Anitta. Gente, é verdade. Todo dia falava num assunto da Anitta. Mas agora... Agora temos a Mari, fala todo dia da Juliette. Já... Não, já é. Já tirei aqui, né? É normal, já é normal. Eu tirei o meu aqui. Ô, Todes, mas você lembra que antes de eu trazer a Juliette, era sempre Rafa Kalimann, né? Também. Não. Também. Abusa. Sempre Rafa Kalimann. Era não sei o quê. Ah, Rafa Kalimann, tava falando lá de não sei o quê. Alguma coisa lembrava a Rafa. Eu já falava da Rafa. Não, tem Rafa Kalimann, gente. Ela faz isso aí. Ela renovou o contrato, né? Ela renovou o contrato, você viu? É, eu... Outra que as pessoas não acreditavam. Não acreditavam. E ela tá deslanchando aí. Se ela perguntar pra mim, eu nem conhecia ela antes do Big Brother. Show de bola. Vamos de TBT agora? Vamos. Kelly, vai ser primeiro, que eu tô curioso aqui. Então tá, vamos lá. Bom, nessa foto, ela é extremamente especial pra mim. Meio... É... Ricardo Monteiro. É um pastor lá de Cuiabá. Essa do lado é minha amiga Marciane. E essa foto, ela é muito especial, porque ontem, dia 30 de junho, completou um ano que o pastor Ricardo faleceu, vítima de Covid-19. Mas eu trouxe um especial aqui por conta do legado. Ele era um engenheiro, formado em Engenharia Civil, doutorado em Engenharia Elétrica e também professor de Universidade e pastor. Poxa... Só que além de pastor, Totó, ele era meu segundo pai. Pra você ter uma ideia, o aniversário dele é um dia depois do meu pai e da esposa dele, é no mesmo dia da minha mãe. São pessoas assim que deixam saudade, né? São meus segundos pais. E ele deixou um grande legado na minha vida, é uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que te incentivava a ser melhor e via em você aquilo que você não via em você mesma. Show de bola. Levava adolescentes, jovens, pra população ribeirinhos, várias ações sociais que nós pudemos realizar lá em Mato Grosso, em Cuiabá, e deixou um grande legado. Era o primeiro que chegava, o último que saía. Então é aquela pessoa que Deus nos manda na nossa vida pra ajudar a gente a caminhar e eu queria fazer, quis fazer essa homenagem hoje a ele. Porque apesar de ele ter falecido, nós sabemos que a morte é a vida. E eu sei que foi Deus que permitiu ele ter cumprido a missão, lutado o bom combate e hoje tá lá no céu. Show de bola. Maravilha. Emocionante, né? Emocionante. Eu adoro ver essas coisas porque eu acredito que todos nós temos pessoas assim na nossa vida, né? Sim. Nós temos nossos pais, óbvio, mas tem sempre aquelas pessoas que a gente pode... Que traz uma influência. É, que a gente pode contar, que mesmo assim fala assim, olha, sabe fulano, nossa, ele é como um pai pra mim. Exato. Porque te dá conselhos, te faz ser uma pessoa melhor. Tem críticas também, críticas construtivas que falam, olha, não tá legal isso, Mari, eu acho que você pode fazer isso. Então eu acredito, eu adoro essas coisas porque eu... Todo mundo, gente, todo mundo tem um amigo, seja mais novo ou mais velho. Eu tenho amigos mais novos que eu fico pensando assim, mais novos do que eu, né? Que eu fico pensando assim, gente, quanta responsabilidade... Às vezes eu falo assim, a sua idade poderia ser mais responsável, só que a pessoa mais nova que eu... É, mas também tenho amigos mais velhos de idade, tipo, dos meus pais, que eu penso exatamente como você, que nos ajuda a viver e também, assim, a gente pode falar que são pais. Esses amigos da mesma faixa etária eu me incluo, né? Ah, sim, claro, você é a mesma idade. Então vamos lá com o TBT com você, já que você tá... Olha... Gente, esse TBT foi muito massa, foi muito legal, foi um evento que teve aqui em Três Lagoas chamado Luz e Sombra, acho que é a magia da vida, se eu não me engano, era de mágica, eu nunca tinha... É, o japonês aqui eu conheço, Elinia. É, o Issao Imamura e o Fernando Moura aí comigo nessa foto. Foi, assim, um evento muito bacana, quem teve a oportunidade de participar sabe do que eu tô falando, eu nunca tinha ido, até porque eu não acreditar eu não acredito, né, eles são ilusionistas, é, ilusionistas exatamente, e eu nunca tinha ido num evento assim, e foi muito massa, e no final do evento ali eles abriram pra tirar foto com as pessoas, né com o Zé, isso era óbvio e eu como amo uma foto, né, fiquei lá 40 minutos pra tirar foto com eles e deu certo, conseguiu show de bola o meu também é de teatagem também uma apresentação de um show que eu fiz do Oscar Filho, na época do CQC, essa foto foi tirada dentro do camarim, antes da apresentação, ele até tirou um tirou um sarrinho, né, com um bom humorista, né, e daí eu fui na, aliás, ele me deu um texto muito legal pra fazer, pra apresentar, que nessas apresentações de teatro você tem que desligar celular você tem que desligar tudo, ele falou assim então pede pras pessoas desligarem os celulares desligarem qualquer coisa de iluminação vibradora, essas coisas assim pra não atrapalhar exatamente, o meu também, assim, já fica na verdade, eu acredito que isso a gente não deve nem pedir, né quando a gente vai num evento assim, eu acho que porque infelizmente tem pessoas que, né, ou às vezes acaba esquecendo também, né, ali no calor da emoção, super legal o evento, a gente acaba esquecendo mas, assim, eu já vou pronta, eu já deixo no silencioso já põe dentro da bolsa eles falam pra não filmar, porque realmente atrapalha, né aliás, uma coisa aqui também, no cinema, deixa eu ver tem gente que gosta de comentar o filme, meu Deus do céu e por mais baixinho é, mais baixinho que ver, você incomoda a pessoa que tá do lado isso não dá certo, tá não dá mesmo é, eu não vou tirar a razão do Toto, não mas, assim, tem filmes que não dá, né que é filme de comédia, você não aguenta ah, não, ri, tudo bem não, sim, mas aí não dá a pessoa não consegue rir e ri, só ela ri e comenta, entendeu ah, não, aí não dá certo não dá certo não dá certo mas eu acho muito bacana teatro, você acredita que eu fui, você falando em teatro eu fui no teatro aqui na faculdade, o FMS é muito tempo atrás acho que era da faculdade mesmo é, eu tinha uns, não sei, dez anos era muito legal faz tempo isso foi uma vez faz muito tempo e eu, eu fico imaginando esses teatros, tipo, de São Paulo de cidades maiores eu acho que deve ser muito bacana, né teatro municipal, nossa, uma coisa linda já é, é gostoso você entrar já, o Hall já te faz remete a uma coisa, assim, muito legal ô, Toto, só pra terminar eu adoro seus TBTs ah, obrigada não, é sabe por quê? cada um deles, a sua foto, você tá completamente diferente várias pessoas em uma só parece que várias pessoas em uma só se você pega uma foto minha, tipo, com dez anos você vai ver que o roxinho não muda mas você, o cabelo muda a fisionomia muda a roupa muda é muito legal aquela pessoa que é de fases, né é muito legal os TBTs do Toto eu adoro eu não gosto de ser sempre a mesma coisa isso é verdade mesmo mas, bom, jóia beleza próxima quinta tem mais próxima quinta tem mais isso mesmo já espero tchauzinho então maravilha opa véspera do final de semana muito bom e sem mais frio, graças a Deus exatamente uma ótima quinta pra vocês e até amanhã ótima quinta um excelente dia que Deus te abençoe primeiro de julho dia de recomeçar dia de renovar a fé que a fé é a certeza das coisas que não vemos mas a prova daquilo que esperamos então que Deus te abençoe até amanhã tchauzão tchau a casa é sua tchau tchau tchau